Ele é ele e eu sou eu Sucesso do Wesley Safadão e Barões da Pisadinha Vem com o melhor repertório do Brasil E mais apaixonado Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te faz sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Suamusica.com, palco MP3, estação do Arrocha, WA Divulgações Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te faz sofrer Entendo ele te faz sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Tá com trauma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu